Salve Maria Imaculada! Neste conteúdo você vai saber na íntegra um ocorrido com São Padre Pio, quando foi silenciado no Vaticano. Fica até o final para você entender. Muitos duvidavam dos estigmas milagrosos de Padre Pio e de toda a atenção que ele estava recebendo dos milhares de peregrinos que se aglomeravam em seu mosteiro. Alguns no Vaticano temiam que a fama de Padre Pio fosse baseada em uma mentira e que as pessoas estivessem seguindo um falso profeta. Eles lançaram várias investigações e até plantaram aparelhos de escuta secretos para ouvir suas conversas. Existiam, de fato, pessoas empenhadas em prender o Padre Pio e que insistiam que ele estava enganando a todos e levando uma vida dupla. Isso culminou em um esforço para transferir o amado Frade para um mosteiro diferente e proibiu de agir como sacerdote em público. Multidão furiosa em defesa do Padre Pio A população local ficou furiosa quando soube da possível transferência. De acordo com a biografia Padre Pio The True Story publicada por Always Sunday Visitor, por volta das 10 horas, uma multidão furiosa desceu para o convento. Eles bloquearam a porta de um padre que todos acreditavam que levaria o Padre Pio embora. A multidão não foi embora até que o Padre Pio lhes pediu Meus filhos abençoados, agora imploro que me escutem, como sempre fazem, e voltem para suas casas sem fazer mal a ninguém. Isso deixou claro para os oficiais da igreja que a transferência do Padre Pio não seria fácil. Em vez disso, o Vaticano decidiu removê-lo da vida pública. O Padre Pio deve ser despojado de todas as faculdades de seu ministério sacerdotal, exceto a faculdade de celebrar a Santa Missa, que pode continuar a fazer, desde que seja em privado, dentro das paredes do convento, na capela interna e não publicamente na igreja. A resposta do Padre Pio Foi uma cruz difícil para ele carregar, mas ele obedeceu e se submeteu ao decreto. O superior do mosteiro leu o decreto ao Padre Pio e o santo frade respondeu Seja feita a vontade de Deus. A vontade dos superiores é a vontade de Deus. Padre Pio passaria os próximos anos em silêncio, celebrando a missa em particular e não aceitando visitantes. Ele não conseguia nem escrever para seus filhos espirituais. Durante esse tempo, muitos saíram em defesa do Padre Pio, apresentando petições, escrevendo cartas e até publicando livros. O Padre Pio ficou horrorizado com a reação e exortou-os a parar, escrevendo ao bispo local para afirmar a sua dissociação com eles. Devo repetir que estou muito enojado com o comportamento indigno de certos falsos profetas, que falam em meu nome. Eles deveriam parar com essa propaganda falsa e indigna. Mas, ao invés disso, eles têm seguido em seu fanatismo mórbido, não se importando com a autoridade suprema da Igreja. Volto-me, portanto, como filho muito humilde e totalmente obediente à Igreja Católica. Com profunda humildade, beijo o vosso anel sagrado e declaro vossa excelência o vosso humilde e obediente filho. Embora as acusações feitas contra ele fossem falsas e ele acabaria de ser autorizado a ministrar sem restrições, Padre Pio submeteu-se ao decreto e permaneceu em silêncio, confiando no plano providente de Deus. Bom, está claro que com esse acontecimento devemos ir nos aperfeiçoando em nosso dia a dia na conformidade da vontade de Deus. Fique atento aos nossos próximos vídeos, se inscreva no canal, dê um joinha e compartilhe para que chegue a mais pessoas. Até mais, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho